Amiguinho, olha o tamanho dessa panela, vai ter que trabalhar com ela em duas trempos Você até é doida amiguinho Vamos dar uma tostadinha nesses bacon, que vai ter que ficar fritinho, fritinho amiguinho E olha só, vou pôr nas beiradas que tá mais quente Ô vida boa Amiguinho, vou retirar os bacon, que já estão fritinho, tostadinho Isso aí é um bacon de frango amiguinho Já deixei ele temperado e marinado na geladeira Agora naquela bainha do bacon, deixa dar aquela fritada Olha só, ei amiguinho, ei amiguinho, olha como é que tá isso aí Olha só amiguinho do céu, a panela foi a quantinha Jeita daqui, jeita dali, já vai dando uma viradinha Daquela cozinhada amiguinho, eita doido E olha de bom amiguinho Tá meio apertadinho, mas conforme for fritando eles Colocar um pouquinho de cerveja pra dar aquele cozinhamento né E o restinho vai pro meu copinho Vamos tomar um amiguinho, enquanto cozinha Hum, que refrescância Olha só como é que já tá bem mais fácil de mexer Ele vai reduzindo Aí sai na água e ele vai reduzindo Amiguinho, agora eu vou colocar numa trempe só Que já deu aquela cozinhada E essa panela, quando esquenta, só Jesus Um salzinho do amiguinho Cebola Muita cebola Pra ir dando aquele caldinho né Eita coisa boa só Uma cenourinha Pra dar aquela adoxicada O menino não gosta não, mas não vai nem saber que ela vai sumir Alho, muito alho mesmo, mas muito alho mesmo E vamos que vamos amiguinho Vem comigo Meu Jesus Cristinho Agora vamos dar aquela mexida pra lá pra cá Pra sumir com essa cenoura aí pro meus meninos não ver Vamos retornar o bake que tava fritinho né Eita, você tá doido Olha como é que tá isso aí, olha a cor disso aí Ai que espetáculo Acabar de completar meu copinho Enquanto vai fervendo ali Cozinhando esses franguinhos Ah, isso aí é um molho de tomate Mas é um molho mesmo amiguinho Custa sair da garrafa Tão forte Dá uma mexida E o molho com a marola do mestre Vai dar aquela engrossada nesse caldo Que Jesus Ah Um creminho de leite pra dar uma quebrada na acidez E vamos que vamos amiguinho Chac-tac, chac-tac, chac-tac Dá aquela mexida daqui, aquela mexida dali Olha só Merece até uma breja Amiguinho, tem uma coisinha nessa outra panela aí Depois eu mostro pra vocês o que é Opa Deixa eu tomar meu caldinho aqui Saúde, amiguinho Saúde Olha como é que tá fervendo As burbuinhas aí As burbuinhas A panelinha aí, ó A tampinha dela Tem, tem, tem Tem surpresinha aí também Ó, amiguinho Olha o que é um arroz soltinho É só fazer assim, ó A fumaça aí Feita agora Ih, a panela tá preta Tem que mandar arrumar o fogão Olha só, amiguinho Soltinho, soltinho É o Vasconcelos do amiguinho Fala, Gustavo Lima Tocou uma moda aí pra mim Agora vamos tirar os pedaços do frango Com aquele molho Sem brincadeira Tá tão encorpado Tão encorpado Que você não acredita não Uma batatinha paga E vamos molhar a palavra, né amiguinho Vamos molhar a palavra Saúde E miode bom Fica com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau